O Perpetual Chaos, o álbum, esse foi gravado em janeiro, né? Lançado em janeiro, né? Foi gravado em agosto do ano passado e lançado em janeiro. Janeiro, é. E daí, ele já teve, então, a participação de todas as quatro nas composições? Ou ficou mais pra ti esse disco? Sim, tem participação das três meninas, mas a maior parte das composições fui eu que fiz pelo fato de ter que ser muito rápido, de a gente não estar juntas, de, em alguns momentos, elas estarem um pouco perdidas, porque estavam sentindo a pressão e, ao mesmo tempo, não tinha tanta experiência em trabalhar à distância. E, conforme foi passando as músicas que a gente foi compondo, elas foram participando cada vez mais, mas todas têm uma participação fundamental. E eu tive que estar um pouco à frente, porque eu sou a única membro original, né? E pra até manter a originalidade da banda, eu tive que estar um pouco mais à frente. Eu sempre estive à frente, né, das composições. Tinha outras parceiras que compunham junto comigo e tal, tudo mais, mas sempre estive ali junto, sabe? Então, dessa vez não podia ser diferente. E tu puxou o barco ali mesmo, porque a gente sempre manteve contato, né, desde 2015, lá da festa do Rock Mania. Eu fui acompanhando toda essa tua trajetória muito bacana e dá pra ver que tu é aquela que, como é que eu vou dizer, é que puxa a galera mesmo. Vamos, vamos. E olha um exemplo, tu pegar agora, mudar de país, né, essa tua ida pra Málaga ali, fazer acontecer em um mês e pouco, gravar um disco, tem que ter alguém que puxa à frente, né, senão fica um esperando o outro, né, no fim, tem que ter alguém que lidere, né, Prika? Eu acho que é essencial pra banda, né? É, mesmo porque as meninas, elas não têm muita experiência, né? Elas estão prontas pra que daí vier. É muito legal, porque elas dizem, não, vamos, tudo assim, vamos, 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 bora. É sempre assim com elas. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que coordenar, porque eu sabia como que as coisas funcionavam e como que as coisas poderiam ser feitas, porque, por exemplo, com a nervosa mesmo, nos últimos dois álbuns da nervosa, antes do Perpetual Chaos, eles foram todos compostos, tipo, à distância. Então, pra mim, não era uma coisa nova, ah, vamos ter que achar um jeito de compor à distância. Não, pra mim já era uma coisa normal, já estava habituada a fazer. Então, eu fui explicando pra elas como que tinha que ser feito, cada uma foi fazendo dentro do seu tempo, dentro da sua inspiração. E foi rolando. Como eu te falei, no começo, foi uma coisa, assim, estavam um pouco perdidas. E aí, tipo, como, quando foram vendo como que a coisa funcionava, foram participando cada vez mais, e cada vez a gente foi se intrusando, foi um crescimento de todas nós juntas. Até mesmo, pra mim, saber como que elas trabalham, como que elas funcionam, né, trabalhando e tal, e tudo mais. Mas eu procurei não botar muita pressão no cima delas, até mesmo acho que foi um dos motivos de eu ter estado um pouco mais à frente das composições, porque eu não queria pressionar muito elas, porque elas já estavam com muita pressão, né, porque todo mundo esperava, tipo, nossa, e agora? O que vem agora? Então, assim, eu já sabia a pressão que tinha ali em cima, então, eu falei, não, tudo bem, fica tranquila, eu faço, eu tenho ideia, não, eu coordeno, mas pra um próximo disco que a gente tem todo o tempo do mundo agora pra fazer, a coisa vai ser muito mais diferente, elas vão participar muito mais, e elas vão estar também mais, com mais experiência, vão se sentir mais tranquila, já não tem a mesma pressão, né? Sim. Mas basicamente foi isso também, por isso que eu escolhi pra gente ir pra Málaga, porque Málaga é um lugar, é um paraíso. Então, assim, pra trazer aquela tranquilidade, porque o processo já ia ser bastante estressante, né, bastante pressão, então, isso fez toda a diferença, pra ser bem sincera, porque todo o processo de gravação foi tudo muito tranquilo, a gente desfrutou muito, teve muito tempo pra sentarmos todas juntas, conversarmos, almoçar, jantar juntas, fazer comida, fiz muita comida brasileira pra elas. Então, foi um processo muito gostoso, assim, sabe? O que era pra ser um momento de muita pressão, assim, de muito estresse, foi um momento muito tranquilo, claro que houve os momentos tensos, assim, sabe? Tipo, será que eu tô conseguindo dar o meu melhor? Sabe? Tipo, coisas assim. Mas foi tudo muito tranquilo, pra ser bem sincera, foi tudo muito tranquilo. O público tá recebendo muito legal essa nova nervosa, né, quarteto, o novo disco, eu acho que a repercussão foi a melhor possível, né, Prika? Ao menos do meu ponto de vista. Como é que tu analisa? Sim, a repercussão foi, assim, mil vezes melhor do que a gente esperava. Claro que eu esperava uma boa repercussão, porque eu sei do potencial das meninas, né, eu gosto muito delas, como musicista, como pessoa, e eu sabia que o público ia receber muito bem, pelo talento que elas têm, mas, ao mesmo tempo, a gente esperava que o público fosse um pouco mais conservador, né, a toda a história da nervosa. O público realmente tem um respeito muito grande, tem que ter mesmo, pelo passado da nervosa, mas a nervosa teve a oportunidade de conquistar coisas que nunca teve, que nunca conseguiu antes. Por exemplo, foi a primeira vez que o disco da nervosa entrou para os tops, top 10, top 50, de vários países, de músicas mais tocadas, de disco mais vendido, de, sabe, tipo, de coisas assim, e foi fantástico. Uma repercussão, assim, muito grande. A gente vendeu cinco vezes mais do que o último disco na primeira semana. Poxa! Sim, então, assim, eu sinto que a nervosa cresceu muito depois dessa troca de informação e foi algo muito importante para nós, né, e para mim também, pessoalmente, assim, porque eu realmente não me senti sozinha, né, e senti que tudo pode funcionar. Foi muito legal. Sim. Obrigado.